Acompanhe a agenda da semana na Câmara Municipal do Recife. Na segunda-feira é ponto facultativo, dia do servidor público. Na terça-feira, às nove e meia da manhã, a vereadora Michelle Collins promove reunião pública sobre políticas públicas e outras iniciativas destinadas à pessoa com deficiência e doença rara. Às duas da tarde, reunião da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo vereador João da Costa. Às três horas, reunião plenária. Logo após reunião da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Gilberto Alves. Às cinco e meia da tarde, a vereadora Goretti Queiroz promove reunião solene em homenagem ao Dia do Cerimonialista. Às seis horas, o vereador Renato Antunes realiza audiência pública externa para discutir a segurança no bairro do Ipicep. O evento ocorre no Centro Esportivo do Ipicep, que fica na rua Saturnino Meireles. Na quarta-feira, às duas horas da tarde, tem reunião da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, presidida pela vereadora Ana Lúcia. Às três horas, reunião plenária. Em seguida, ocorre reunião da Comissão de Segurança Cidadã, presidida pelo vereador Almir Fernando. Às seis da tarde, a Comissão Executiva da Câmara promove reunião solene para a entrega do Prêmio Mérito de Saúde Professor Fernando Figueira. Na quinta-feira, às nove horas da manhã, o vereador Ivan Moraes promove reunião pública sobre modelagem de parâmetros do Plano Diretor do Recife. Às quatro horas, a vereadora Aimê Carvalho promove reunião solene em homenagem ao Dia da Reforma Protestante. Na sexta-feira, à uma hora da tarde, a Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Rogério De Luca, realiza audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre deste ano da Secretaria de Saúde do Recife. Acompanhe tudo no nosso site e em nossas redes sociais. Eden Pereira e a Agenda da Semana na Câmara Municipal do Recife. Acompanhe tudo no nosso site e em nossas redes sociais.